Bom, hoje participando do Dia de Campo, os alunos do Colégio Cândido Portinari, um dia de campo aqui no Espaço Gai Amiga, um espaço que foi construído especialmente para isso, para poder receber os alunos, a comunidade de uma forma geral. A gente vai conversar com o professor Sócrates, que vai explicar um pouco mais sobre qual é realmente o objetivo deles aqui hoje. Professor, hoje é um dia de campo com os alunos, explica para a gente um pouquinho qual é esse objetivo. Isso então, nós temos aqui duas eletivas, a eletiva África em toda parte, a eletiva Viajar Prontos para I. O objetivo da eletiva, dentro da Escola da Escolha, que é a escola Cândido Portinari faz parte, a Escola do Novo Tempo em Rondônia, ela tem o objetivo de aprofundar e enriquecer o currículo. Então tem alguns conteúdos que nós não estudamos nas disciplinas específicas, pela questão da grade curricular, do horário, então esses conteúdos são enriquecidos dentro da eletiva. Eu faço parte, sou colaborador do professor Raimundo Rufino na eletiva África em toda parte. E nós montamos a parceria juntamente com a eletiva Viajar Prontos para I, da professora Roseli, que o objetivo nosso, a nossa eletiva África em toda parte, é ver realmente como que os povos africanos contribuíram com a formação da cultura brasileira. Então hoje nós estamos aqui no Gai Amiga, para vermos quais contribuições que tem aqui da cultura africana. Inclusive nós temos aqui especificamente o projeto Afro Adolesci, que é um projeto que ele tem o objetivo, sempre realizado em novembro pela professora Leonice, ele tem o objetivo de reavivar as memórias, principalmente também a questão da beleza negra. Então hoje a professora Leonice irá falar para os estudantes sobre esse projeto. E pensar também que a África está em todas as partes. Quando nós falamos África em toda parte, o nome da eletiva, a contribuição dos negros na culinária, na dança, na arte, na cultura. E nós também somos frutos desse processo da formação da cultura brasileira, que teve a contribuição dos africanos, quanto de povos de vários países, também os nossos irmãos indígenas, mas principalmente a África tem essa contribuição significativa. Então o nosso objetivo é os estudantes conhecerem esse espaço, que é um espaço local, muitos já conheciam, mas também valorizar a nossa cultura local. O que nós temos de contribuição da cultura africana aqui no município de Rolim de Moura, que muitas vezes os estudantes acabam não conhecendo. E aqui nós temos estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano. Então isso contribui para eles conhecerem esse espaço e realmente valorizar até os pontos turísticos, que é a eletiva da professora Roseli. Por isso que nós fizemos essa parceria, conhecer os pontos turísticos também do município de Rolim de Moura e da Zona da Mata. Quantos alunos estão participando aqui hoje? No total nós temos a eletiva 600 estudantes, hoje nós temos 58 estudantes que estão participando. Nós sabemos que a África é o berço da espécie humana. O homem surgiu como um ser no continente africano. E as pessoas geralmente usam de forma estereotipada ou muito pejorativa de que a África é apenas um continente só de negros, ou a África é apenas um país. Tem gente que até chega a dizer que a África é um país. Na verdade, a África é um continente, é o continente que tem o maior número de países. Sem contar que a África, nós vamos ter ali a África subsaariana, que é uma África que tem um continente populacional negro, mas também temos a África do Norte, inclusive o Egito, Marrocos, entre outros países que se encontram no Norte da África, que é constituído por etnias que não são especificamente etnia negra. Mas as pessoas generalizam. E outra coisa, a África, ela praticamente deu-se uma migração do continente populacional pelo mundo inteiro, partindo do continente africano. Então, nós queremos que os nossos estudantes percebam que o continente africano foi o berço das raízes dessa grande espécie que hoje domina o planeta, que é a espécie humana. Segundo a professora Rosely Ismail, conhecer também os pontos turísticos de Rolim de Moura é possível, através deles, realizar uma viagem. Nós fizemos uma contextualização de viagens ao redor do mundo, aqui no Brasil, e em inglês, eu aprendi, eu aprendi inglês, falei inglês com eles, e também o objetivo é ensinar um pouco de inglês, né? E tivemos parcerias com o Teacher Joy, mas nós falamos de viagens, pronto pra ir. Mas que tal a gente mostrar o que a gente tem aqui em Rolim de Moura? Antes de ir pra fora, as pessoas pensam em se programar pra ir pra Europa, pra ir pra os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Mas vamos conhecer, valorizar o que a gente tem aqui em Rolim de Moura, o que a gente tem aqui na Zona da Mata, o que a gente tem no estado de Rondônia, e depois também se programar pra fora. Então, o meu objetivo é ensinar os meninos a se preparar indo pra uma viagem, e neste âmbito também trabalhar a questão da educação financeira, porque para viajar, você precisa de dinheiro. Então, precisa do ponto de você se organizar financeiramente, aprender o inglês. O inglês é muito importante. se você ir pra pra fora, só aqui no Brasil, você tem que aprender inglês. Então, você tem que estudar. E eu joinho esses pontos. Trabalhar aqui e viajar em pra fora. Viajar, ensinar o inglês pra poder viajar aqui dentro do Brasil, fora, né? E fazer essa junção. E eu fiz a parceria junto com o professor Sócrates e o professor Raimundo, devido a gente estar trabalhando a mostrar lugares aqui, em Rolim de Moura. A gente tem que valorizar. Eu amo essa cidade. Eu amo esse estado. Para os estudantes, é uma oportunidade de conhecer melhor o lugar, uma viagem através da cultura. Ligar pra entender origens que a gente antes não sabia. por meio do professor Raimundo, o professor Sócrates, que estão trazendo a gente pra conhecer esse lugar, que é um lugar muito aconchegante, bem limpo, bem cuidado, fresco. E a gente poder entender melhor nossas raízes. Em sala de aula, a nossa letiva é sobre viagens ao redor do mundo. Então, a gente aprende bastante sobre coisas em inglês. E como a gente não tem condições de sair pra fora mesmo, a gente resolveu valorizar o turismo local. Então, a gente veio pra cá, que é um espaço que é bem turístico da cidade, muitas pessoas já conhecem. E aqui a gente tem bastante coisas da natureza, é bem divertido e é bem didático. Você já conhecia aqui? Já. Eu vim aqui com a escola outras vezes. As escolas trazem muito aqui, porque tem muita leitura, muito livro. E eu já vim com familiares, é um espaço bem família, bem legal. Vale a pena? Vale.